Oi pessoas, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai começar a falar de BDD, pra que serve BDD e exemplos de processos de times ágeis que usam BDD e como esse BDD deve ser usado. No vídeo passado a gente falou de API, eu vou postar o link desse vídeo na descrição e se você não se inscreveu, se inscreve para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos. Tá bom? Então vamos começar. Então BDD é Behavior Driven Development ou Desenvolvimento Orientado por Comportamento e é uma forma de colaboração no desenvolvimento de software que age como ponte de comunicação entre o negócio e a tecnologia. E o BDD ajuda os times a comunicarem requisitos com mais precisão, descobrirem defeitos mais cedo e entregando mais valor ao usuário. Bom, então essa é uma definição bem objetiva e cirúrgica do BDD, mas vamos agora para uma definição do criador do BDD. Então o Aslak, Helessoy, não tenho a menor ideia se é assim que se fala o nome do cara, mas o Aslak, o criador do Killcumber, eu vou trazer várias falas dele nesse artigo que ele escreveu, tá? Nesse link aqui você pode conferir o texto original. Eu fiz a tradução porque ele escreveu em inglês, mas é a tradução bem literal do que ele falou, tá? Então, infelizmente, você não pode simplesmente baixar o Killcumber, começar a escrever os artigos ponto feature do Killcumber e esperar que um nirvana de verdades e iluminação aconteça por conta própria. Há um processo a seguir que envolve muitas funções na equipe de software. Esse processo é chamado de BDD e BDD não é uma ferramenta que você pode baixar. Outra pessoa que eu não sei pronunciar o nome, o Godko Adzik, deu ao BDD um nome novo e melhor, a especificação, por exemplo. Então, nessa série de vídeos que eu vou fazer, eu vou chegar na especificação, por exemplo. Ainda vai demorar alguns vídeos porque eu ainda tenho bastante coisa para falar antes, mas eu vou mostrar como é que você escreve cenários usando especificação, por exemplo. E aí, qual o problema que ele traz e que o BDD está tentando resolver e essa separação que ele está falando aí, quais são essas funções na equipe que envolve? Então, ele chama de três amigos, que são as três pessoas envolvidas no processo, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso já já. Aqui é o problema. Então, eu tenho uma pessoa de negócio, eu tenho uma pessoa dev, eu tenho uma pessoa QA. Então, qual o problema? O problema é que normalmente uma pessoa, a dev e a pessoa de negócio estão juntas definindo requisito. Muitas vezes somente a pessoa dev mesmo, porque não tem uma pessoa de negócio. Essa pessoa dev vai escrever, ou outra pessoa dev vai escrever o código em si e x semanas depois, a equipe de teste vai pegar o problema, vai pegar o código para testar o artefato e vai gerar vários bugs para a equipe de desenvolvimento e vai ficar nesse loop aqui durante um tempo. Porque isso pode continuar, vai ter uma nova build, essa build vai ser testada e por aí vai. Isso gera um sentimento de um contra o outro, nós e eles, que é a equipe de teste vai ficar chateada porque a equipe de desenvolvimento fica mandando problemas que podem ser considerados básicos. A equipe de teste vai dizer, pô, isso aqui é um erro básico, isso aqui deveria ser o mínimo, sei lá, você não consegue logar, está com problema no login, pô, não consegue logar. Enquanto que a equipe de desenvolvimento vai dizer, pô, a galera fica achando e criando bug que não existe, isso funciona na minha máquina, enfim. Então vai ter um sentimento de um contra o outro aí. Outra coisa também que pode ocorrer é que se um projeto tem uma duração de quatro semanas e a equipe de desenvolvimento pediu duas semanas e a de teste duas, a equipe de desenvolvimento vai chegar e vai dizer, atrasou por algum motivo, em vez de durar duas semanas ou o projeto levou três, a equipe de teste não vai ter duas semanas, o projeto continua sendo de um mês, de quatro semanas. Então a equipe de teste só vai ter uma semana para terminar. E aí isso vai ter que ser hora extra, vai ter que ser estressante, a gerência vai estar em cima da equipe de teste, então gera todo um processo de separação e de um contra o outro. E muitas equipes se consideram ágil, mesmo sendo nessa consideração, nessa configuração, onde tem uma equipe de dev e uma equipe de QA's. E aí se consideram ágil porque a equipe de dev está seguindo um processo ágil de ter um board, ter um Kanban, um Scrum, o que for, tem alguma forma de visualização como um Giro ou um board físico, está fazendo um Planning, está fazendo um Grooming, Showcase, Retro, enfim, está fazendo vários processos ágeis. A equipe de teste também está fazendo vários processos ágeis da mesma forma. Só que o fato de elas estarem separadas já não é ágil. Por que? Por que não é ágil? Ágil no sentido de você não está, você está por se separar, você está criando uma barreira ali que aquilo poderia ser mais ágil ainda. Vocês poderiam estar convergindo, vocês poderiam estar discutindo os mesmos problemas. É um software que está sendo construído e deveria ser um grupo único construindo aquele software, não dois. Então essa separação por si só causa atrasos, não só do que eu comentei, mas as equipes podem estar tentando resolver problemas parecidos a nível de processo, a nível de lidar com o cliente, enfim, do que for. Então, por si só, essa separação já faz com que o ágil não seja tão ágil. Vamos lá, voltando para o... Para o ASLAC. Seus cenários no que o câmbio deve direcionar a sua implementação, não refleti-la. Pense nisso por um minuto. Isso tem muitas implicações. Antes de tudo, significa que recursos do QCAMB devem ser escritos antes do código que implementa o recurso. Os contribuidores mais importantes dos requisitos não são programadores ou testadores, são analistas de negócios. Durante essa atividade, a principal responsabilidade dos programadores e testadores é fazer perguntas e garantir que eles entendam tudo. Seja um analista de negócio, agora a minha interpretação, seja um analista de negócio, ou uma pessoa do negócio como uma Product Owner, uma PO, tá? Ou qualquer outra pessoa do negócio com qualquer outro título. Massa! Então, como é que é? E esse exemplo aqui que eu vou trazer é o exemplo que eu considero que é o máximo potencial de um ágil de automação e de BDD, tá? Então, eu tenho aqui os três amigos, que é como o que o BDD chama, né? Três amigos, né? Que são a pessoa de negócio, de desenvolvimento e Ikea, e eles estão aqui discutindo o requisito. Estão aqui conversando sobre o requisito, e planejando e definindo os cenários. Nesse momento, eles já estão criando os cenários que o Asler comentou ali, tá? Então, eles já estão criando as features do BDD, justamente como requisito, porque aquilo é o requisito. Então, nessa discussão, você já está tendo pessoas trazendo experiências, a pessoa de QA pensando em como testar, a DEV pensando em como vai codar, e o negócio, você está tentando resolver o negócio, e aí você vai convergir, você vai chegar numa definição mais precisa do que é que tem que ser construído. Isso vai gerar um resultado, que é uma história. Eu estou chamando aqui de história 1, tá? E aí a pessoa de DEV vai pegar essa história e vai criar o código, vai fazer o teste unitário e qualquer outro teste que ela veja que tem que ser feito, e vai rodar a regressão, vai rodar os cenários automáticos. Então, ela tem a automação aqui, então ela vai rodar o teste unitário com muita frequência, e os outros testes que demoram um pouco mais, ela vai rodar com menos frequência, mas ela vai rodar várias vezes no dia. Se acha um problema, nessa questão ela pode ter um problema, um bug, ou ela pode ter uma build quebrada. Se acha um problema, ela vai ficar nesse universo aqui até resolver o problema. E aqui é o momento-chave em que o bug é mais barato, por quê? O problema é mais barato. Quando a pessoa está codando e acha um problema, ela tem acesso à exata linha de código que falhou. Então, e se ela está no terminal, ela tem a linha, e se ela está no IntelliJ ou em qualquer outra IDE, quando ela clica ali, aquilo já abre, inclusive, e já marca a linha que deu o problema. Então, ela sabe exatamente onde está o problema. talvez ela não saiba resolver o problema tão fácil, mas facilmente ela tem onde está o problema. E aí, isso é mais barato porque ela já tem um contexto na cabeça, ela já sabe onde é que está, então, para ela chegar na solução e ela está desenvolvendo naquele momento, é muito fácil dela fazer uma refatoração, dela ajeitar uma coisa ou outra. não achou nenhum problema, vai para a validação, tá? Eu já trabalhei aqui em equipes em que essa validação podia ser feita por dev, por QA, e aqui é o código que podia ser feito por dev e por QA. Então, nessa configuração, você tem engenheiros de software, pessoas engenheiras de software, com especialidades em áreas específicas. Então, você tem uma pessoa dev que sabe mais de código, você tem uma pessoa QA que sabe mais de QA, de testes, e você tem uma pessoa dev talvez que saiba mais de infraestrutura. Então, todo mundo fazendo tudo e aprendendo. Então, uma pessoa dev vai ser melhor em QA e uma pessoa QA vai ser melhor em dev e por aí vai, tá? Então, nessa configuração, aqui só foi para exemplo, mas você pode ter qualquer outro formato aqui. Se você acha algum problema, volta para cá, para cima, você volta a história. Não necessariamente você volta a história, vai depender do processo da equipe, tá? De novo, já trabalhei em equipe em que voltava a história porque se você não atendeu aquele requisito, o requisito, a história não está pronta, volta a história e trabalha no que não fez ou que está feito errado. Ou teve equipes que diziam, não, vamos mover a história para frente e o que não foi atendido, a gente cria uma outra história para resolver aquele problema, tá? Então, para mim, não faz diferença. Como você resolver, como você decidir que tem que ser feito o processo, eu estou feliz. mas qual a chave da questão aqui? Na hora que o problema já chegou aqui, essa pessoa aqui já pode estar em outra história. Essa pessoa aqui pode estar de férias, pode estar doente, pode estar de licença de alguma forma, paternidade, maternidade, pode ter ido para outra equipe e pode ter saído da empresa. Então, na hora que tudo isso ocorre, quer dizer que essa pessoa pode não ser a pessoa que vai resolver o problema que foi identificado aqui e isso faz com que ele seja mais demorado. se ela tivesse resolvido aqui, como eu já expliquei, ela teria pego todas essas coisas muito mais fácil, ela teria resolvido, ela estava com o contexto do código ali na cabeça. Mesmo que essa pessoa resolva o problema 15 dias depois, um mês depois, ela pare para resolver aquilo, seja a mesma pessoa que codou, já se passou um certo tempo desde que ela codou aquilo. Então, ela já perdeu um pouco do contexto do código, ela já perdeu um pouco do contexto do negócio, ela vai ter que relembrar aquilo e isso vai ser tempo. E tempo vai ser atraso, dinheiro, enfim, o que for. Se não achou nada aqui, a história move, vai ser uma história finalizada e vai para a produção. Achou aqui, qualquer coisa, depois é bug de produção, enfim, aí vai ser muito mais caro, mais demorado, enfim, massa. Então, o que eu quero trazer aqui, aqui é o local perfeito para você achar problema porque é o local mais barato, é o canto mais barato, tem o canto que você vai prevenir problemas e qualquer mudança que você tenha que ser feita vai ser mais rápido, mais rápido de ser feita, mais rápido de ser executada em tudo, tá? Então, isso é o que você permite no time ágil quando tem toda essa automação e uma integração contínua, é que isso seja otimizado. Claro que se você tiver uma integração contínua que não tem nenhum teste, você não vai ter esse benefício, você tem que ter teste, testes que precisam ser criados junto com o código, não depois, tá? Já soube pessoas também, enfim, fui na conferência que uma pessoa em algum momento fala, ah, mas a equipe de automação, ou seja, já tem uma equipe separada, já está não ágil por si só, está uma build antes da equipe de desenvolvimento, ou seja, se o desenvolvimento estava criando a build 30, a equipe de automação estava codando a automação, os testes automáticos da build 29, isso quer dizer que a build 30 que está sendo codada nesse momento, não tem automação do que está sendo codado nesse momento, ela tem automação do que foi anterior, do que foi, do que foi antes da build 30, do que teve da build 29 para trás, mas ela não tem, não, da build 28, se ela está codando a build 30 e a galera de automação está fazendo a 29, ela tem a partir da build 28, então, ela já tem código que não está sendo checado naquilo, então, quando a pessoa está aqui rodando esses testes ali, tem coisa que não está sendo pego, essa regressão está incompleta, aí ela vai liberar a build, vai jogar essa build para a produção, a equipe de automação vai fazer a build 30 e eles vão começar a fazer a build 31 e aí eles vão estar sempre fazendo, fazendo, codando coisas novas que não estão sendo checadas, então, eles teriam, foi uma pergunta que eu fiz, quer dizer que você tem código em produção não checado, e a pessoa disse, é, é isso aí, e ela estava muito certa de que esse era um processo excelente, mas não, isso não é um processo ágil, é agilizado, mas não é ágil, massa, e como é que você pode fazer isso com a, com a, com o deploy contínuo, com a, com a, é, continuous deployment, né, que é, com a instalação contínua, não é integração, agora é a instalação, isso quer dizer que na hora que passou daqui, esse código vai direto para a prod, esse código também pode ir para uma validação, e como é que esse é isso, como é que é isso, né, como é que esse código pode ir para a prod, obviamente tem que ter uma maturidade grande aqui para você chegar e dizer, esse código pode ir para a prod, e tem formas seguras de você fazer isso, então quais são essas formas seguras, você vai monitorar e você vai observar, você vai monitorar o que você sabe, e você vai observar o que você não sabe, então o que é que é isso, qual a diferença, monitorar o que você sabe, você vai monitorar os erros, se você tem um endpoint, quais são os erros que está dando, está tudo dando 200, está dando 400 quando não deveria dar, quais são os erros que está dando, então você vai analisar isso, porque você sabe exatamente, você espera aquele resultado, que aquilo, que aquilo, o endpoint não pode estar dando 500, então é uma coisa que você explora, que quer dizer que o servidor está fora, então você, você, você não espera aquilo, e você vai monitorar se os sistemas estão funcionando ou não, mesmo que não seja através do endpoint, então você vai fazer coisas que você sabe que você espera, e observar, você vai observar e você vai ter coisas que vão checar se algo está fora do comum, então você vai ver que o sistema está demorando o dobro de tempo para responder a uma requisição, então você vê que tem alguma coisa errada ali, pode ser no banco, pode ser no servidor, então tem alguma coisa errada ali, você já vai ter um alerta dizendo, opa, ele já está, ele deveria demorar 10 milissegundos, ele está demorando 20, então o que está ocorrendo para ele demorar o dobro do que a gente espera, então aí você vai lá e você vai ver o que está ocorrendo, então você vai observar e você vai agir antes mesmo daquilo ser um problema, então isso é observar, Feature Togo, você vai ter um if no código dizendo, se essa Feature Togo estiver habilitada, acesse esse código, se não tiver, não acesse esse código, isso permite que você tenha um código lá que não vai ser acessível pelo usuário e você pode habilitar aquilo na hora que você quiser, pode ser na hora que vai começar uma promoção, pode ser o fato de você estar querendo habilitar aquilo só para um usuário específico, pode ser o seu usuário de teste e aí você em produção consegue habilitar essa Feature só para esse usuário, faz aquele teste, garante, depois libera para todos os outros usuários, mas aqui eu já estou misturando um pouco com o Canary Lease. E aqui o Canary Lease é, você pode chegar e dizer, eu quero que essa Feature, essa funcionalidade só esteja disponível para pessoas no Sul, para pessoas em Porto Alegre, para pessoas em Recife. e aí, uma vez que testou naquele grupo de pessoas de Recife, na região de Recife, você pode liberar para o Nordeste e depois para o país, por exemplo, ou você pode dizer, eu quero que 1% do meu tráfego tenha acesso a essa Feature e o resto não. E aí você valida, você vê que aquilo era o que você esperava e aí você consegue liberar para o demais. Isso pode ser a nível de negócio ou a nível de bug. Então, se não pegou nenhum bug, você libera. Ou, a gente espera que uma vez que essa Feature estiver funcionando, as pessoas vão comprar mais no site. Então, você libera para 1%, porque aí, se em 1%, você valida o que você acredita, o que você acreditava, que era mais pessoas vão comprar, você vê, beleza, desse 1%, as pessoas estão comprando mais com essa Feature ou comprando menos? Estão comprando mais. Libera agora para 5%, para 10%, para 20%, libera para todo mundo. E o Blue Green, que é, basicamente, ativo e não ativo. Então, você tem 2 produções, 2 servidores de produção, um ativo e um não ativo. Então, quando você faz uma instalação, um deploy, você faz para o não ativo. E aí, você pode rodar teste performance, teste de, o que você quiser. Você pode fazer load test, destruir essa instância, se você quiser, porque ela está não ativa, ela não está ativa, ninguém está usando ela, é a ativa que está sendo usada. Então, na hora que você valida, faz o que você quiser, você pode, agora você chaveia, você faz, agora a não ativa, passa a ser ativa, e a ativa, passa a ser a não ativa. É claro que você tem que ter cuidado, que nessa não ativa, se você faz teste, que escreve no banco, agora você tem bancos em estados diferentes. Então, tem que ter cuidado, a não ser que seja um usuário de teste específico. E você, em todas essas práticas, você pode estar em conjunto, todas elas podem ser, elas não são isoladas, elas deveriam ser usadas em conjunto. Massa! Então, era basicamente isso que eu queria mostrar, a gente já começou a falar um pouco de BDD, o que é que o criador do BDD tinha em mente, a gente vai falar especificamente do Cucumber, desculpa, não foi o criador do BDD, foi o criador do Cucumber, a gente vai falar especificamente do Cucumber, e tem outras formas de implementação do BDD, mas a gente vai falar do Cucumber específico aqui, e eu vou já começar a entrar em detalhes, de experiências que eu tive usando o BDD, teve experiências que foram boas, teve experiências que não foram boas, e que o BDD só atrapalhou, então eu vou trazer isso no próximo vídeo, e depois a gente vai evoluir, em trabalhar a especificação, por exemplo, e começar a criar o projeto, se você não se inscreveu, se inscreve, se gostou, dá o thumbs up, e eu espero ver vocês no próximo vídeo, muito obrigado. E aí 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 E aí